Olha, de Manaus, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Pará, onde inaugura hoje a usina de Belo Monte. Com isso, a maior hidrelétrica 100% brasileira atinge toda a capacidade de operação. O ministro de Minas e Energia falou da importância de se gerar energia limpa para tornar o Brasil um país mais sustentável. O governo do presidente Bolsonaro tem voltado todos os seus esforços para a manutenção desse perfil limpo da matriz energética. Esforços que certamente contribuirão para a preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, com a constante redução na emissão de gases de efeito estufa.